Música Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta segunda-feira. Na última sessão plenária, os vereadores aprovaram um projeto da Prefeitura que prevê um empréstimo de 32 milhões de reais para melhorias na rede de iluminação pública da cidade. Veja mais detalhes sobre esse assunto na reportagem. Modernidade, segurança e economia. Essas foram as justificativas do projeto de lei enviado à Câmara pela Prefeitura para garantir financiamento junto ao Banco do Brasil e trocar parte da iluminação da cidade por lâmpadas de LED. A proposta foi analisada pelos vereadores e aprovada por unanimidade. Segundo a matéria, o valor do financiamento é de 32 milhões de reais. A mudança das lâmpadas é parte das ações do projeto Iluminar, que integra um plano de gestão com o objetivo de garantir mais segurança nas ruas da cidade. A meta do plano é realizar a substituição gradativa das luminárias da cidade pelas lâmpadas de LED. O financiamento vai permitir a troca de 18 mil lâmpadas entre julho de 2018 e julho de 2019. Para este primeiro semestre, a meta é a instalação de 500 luminárias em locais de grande fluxo de pessoas ainda a serem definidos, como corredores de ônibus e proximidades de escolas. As primeiras 100 lâmpadas já estão em teste. Foram implantadas no novo trecho da Vioeste. Além da segurança, o uso da iluminação de LED vai resultar numa economia de quase 2 milhões de reais por ano com o consumo de energia e mais de 600 mil com a redução de gastos em manutenção. A proposta também prevê a reutilização das lâmpadas e reatores substituídos, o que, ao longo de um ano, vai representar um corte de despesas no valor de 1 milhão de reais. Vereadores destacaram a importância do projeto para a cidade, que vai beneficiar a população com a melhoria do serviço de iluminação pública. Nós vamos ter um up na cidade na questão da segurança pública, principalmente na questão da segurança pública, melhorando muito a iluminação do nosso município e a economia, porque a lâmpada LED é muito mais econômica. Então nós teremos dois ganhos importantíssimos, a questão da economia e também, senhor presidente, a questão da segurança pública. Hoje a cidade nossa, já não é de hoje, há muito tempo, essas lâmpadas todas amarelas não clareiam nada na nossa cidade. Hoje ainda anda nas nossas praças, na rua, é tudo escuro. Então, trocando por lâmpada de LED, com certeza vai melhorar a iluminação pública na nossa cidade e assim trazer mais segurança para a nossa população. Isso com certeza vai trazer uma segurança maior para a nossa cidade, por isso o meu voto foi favorável a esse projeto do prefeito. Os parlamentares ainda destacaram a necessidade da manutenção constante do serviço para evitar problemas como lâmpadas queimadas e expandir o acesso à iluminação pública a bairros mais afastados. Nós queremos o desenvolvimento da cidade. As mulheres precisam, é uma pauta das mulheres, do movimento feminista, de ter, principalmente nos lugares, ponto de ônibus, acesso às escolas, ter iluminação pública, porque a gente evita várias violências. E deixar um recado aqui que esse projeto se estenda a outros locais, como o centro comunitário, os poliesportivos, né? A gente sente que os centros comunitários e os poliesportivos estão muito ainda a desejar essa questão da iluminação. Precisamos ter conhecimento, porque não consta no projeto, de um cronograma das planilhas, de um cronograma de execução, também de quais serão as regiões contempladas, em que tempo isso vai acontecer. A gente sabe que para poder acontecer o financiamento, precisa aprovar antecipadamente aqui. É papel da Câmara fiscalizar o andamento dos projetos e as ações públicas em prol da cidade e da população. Vamos falar de emprego? Confira as vagas disponíveis no PATI de São José, na nossa agenda de serviços. O PATI, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem vagas para pessoas com deficiência nos cargos de repositor de mercadorias e socorrista. Ainda há oportunidade de emprego para ajudante de centro de distribuição, ajudante de embalador, ajudante geral de manutenção de caminhão, borracheiro, consultor de vendas porta a porta, designer gráfico, panfleteiro, pedreiro, pizzaiolo e servente de pedreiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PATI levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PATI fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Os estudantes que tiverem interesse em conhecer o prédio da Câmara e também um pouco mais sobre o trabalho dos vereadores, já podem agendar uma visita. O programa Visite a Câmara já está com a agenda aberta para 2018. Veja como fazer. A Câmara de São José dos Campos está novamente com as portas abertas para as escolas que tiverem interesse em conhecer o funcionamento do Legislativo. A visita, que dura cerca de uma hora, começa pelo Memorial Legislativo localizado no hall de entrada do prédio. Em seguida, os estudantes seguem pelos corredores onde estão os gabinetes dos vereadores. É ali que eles podem conhecê-los e tirar dúvidas sobre a rotina de um parlamentar. Os estudantes assistem ainda a um vídeo institucional sobre a Câmara e finalizam a visita no plenário, que é o palco das sessões onde os vereadores debatem, propõem e votam os projetos de lei. As escolas que tiverem o interesse em agendar uma visita podem entrar em contato pelo número 3925-6515. Fique com a previsão do tempo para a tarde de hoje, também amanhã, terça-feira. A tarde desta segunda-feira vai ser de céu nublado e com possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 28 graus, mínima 20. Na terça, o sol deve aparecer pela manhã, mas à tarde pode chover forte em algumas áreas. Máxima de 30 graus, mínima 20. Esse foi o nosso boletim de notícias. Até a próxima! Máxima!